Olá pessoal, como vamos? Muito bem-vindos todos! Vamos chegando, vamos chegando, vamos entrando! Quem não entrou, entre! Quem não pediu, pida! Estamos aguardando vocês! Vamos chegar nessa live que hoje eu tenho notícias quentíssimas e deliciosas para contar para vocês! Vamos entrando, vamos chegando! Só estou fazendo os ajustes finais aqui para a gente poder começar e ter uma qualidade boa a nossa live de hoje! Enquanto o pessoal vai entrando, a gente conta, este é o Era Uma Vez! Lugar de contar história para a gente grande, certo? Como vamos? Olha aí, bastante gente já entrando! Salve pessoal! O pessoal da Prato já está aí, Paula, Maria Célia, a Malu, Carol, Marcos, Oi Malu, boa noite! A Bruete, Fultrica na Cozinha! O Marcos, o Marcos quer saber um pouquinho da minha história, conto já já! Boa noite a todos! Vou começar então! Vou, vou, vou... Estou me esperando o chefe André entrar também para habilitá-lo e a gente poder começar! Enquanto isso, conforme o pedido do Marcos, a gente vai contando aqui a nossa historinha! Eu, enquanto chefe, se é que eu posso me... Eu acho que chefe é quem manda em alguém, eu não mando em ninguém, nem nas minhas panelas eu mando! Eu sou um contador de história que aprendeu a cozinhar para poder ilustrar as histórias que conta, né? Mas tudo começa com eu aprendendo a cozinhar, com a minha avó e tendo muita curiosidade com as receitas que ela trouxe da Palestina e ao pesquisar as receitas eu comecei a ter curiosidade de, puxa vida, como é que o tomate saiu do México, chegou na Palestina e isso e aquilo, e eu vou contar para vocês que o vírus da curiosidade é um vírus tão mortal e tão horrível como essa praga de Covid que a gente está vivendo Quando o vírus da curiosidade te pega, ele não te larga mais, é impressionante Então, meus amigos, eu comecei a estudar, comecei, sussu, como vai? Comecei a pesquisar e Maurão, Laura, Santos, bem-vindos todos Comecei a pesquisar e fui cozinhando, Mariane, bem-vinda, fui cozinhando para melhorar o meu desempenho para poder ilustrar as histórias que eu contava Eu sou um autodidata, seja no que concerne o estudo da gastronomia, da história da gastronomia seja no que concerne cozinhar Francesco, Lorraine, Faye, bem-vindos todos, que prazer tê-los aqui Seguimos aguardando o chefe Andréia Assim que o chefe Andréia dê um sinal de vida aqui, a gente A gente, a gente coloca ele Ah, tá aqui Vamos ver se eles entram Estamos autorizando Aê, salve Salve, salve, tava aqui Tava escondido, mas Tava aqui Apareceu Apareceu, tá vendo? Oi, Nili, bem-vindo Você entrou junto com o chefe Andréia O pessoal vai... Acho que podemos começar, né, Andréia? Claro Já estamos com um bom número de pessoas aí Opa, você subiu Volta pra nós Sofia, e Deus, Sam Aproveitando enquanto o Andréia tenta voltar aqui Vamos lá Domingo Temos o nós na cozinha Daqui a pouco eu vou publicar a lista de ingredientes Nós vamos fazer um careraito Um arroz com curry Na verdade É um cozido de carne e legumes com curry Uma delícia Acho que vocês vão gostar muito Já, já Terminando o nosso papo Tá no Face, no Insta Tá toda Tá toda A todos os ingredientes necessários Para que vocês possam Possam participar Ué Vamos de novo entrar com o Andréia Vamos ver se ele volta Andréia, cadê você? Voltou Poxa, desculpa É, acontece Se ele apertar aqui para aumentar o volume Cair Mas tudo bem Tô aqui agora Vamos mexer mais em nada As mãos assim Então Vocês já me conhecem O chefe Andréia tem uma história linda E o grupo que ele trabalha Prato Gastronomia também Andréia, conta a tua história E a da Prato pro pessoal Por favor Aí a gente começa Perfeito Obrigado Por me Esperar no seu Instagram Eu não sou Tão sócio assim Então perdoa Aí a Saída Sem querer Bom, minha história Eu sou italiano Mas moro Há muito tempo aqui no Brasil 28 anos Comecei morando Em Belo Horizonte Trabalhando pela Fiat E depois vim para São Paulo Em 2001 E a partir de lá Eu comecei a mexer com Com cozinha A mexer com Com Inicialmente como personal chef Na época A internet não era Aquela coisa que era agora E se propor como Como personal chef Era uma coisa muito Uma novidade muito grande E aí depois Queria me aprimorar um pouco Na cozinha Internacional Já que o meu Sempre fui o meu O aspecto mais Que eu cuidei mais Era da cozinha da minha terra Da Toscana De onde eu sou Originário E nisso Frequentei um curso Onde eu conheci o Duval Que meu amigo Irmão Sócio Da Prato Que nós Fundamos No ano passado Justamente Para poder oferecer Cursos de gastronomia Para oferecer Cursos de gastronomia À distância Mas que tenham Um diferencial Que não é Aquilo de Querer formar Profissionais Da cozinha Mas aquilo que possa Estar trazendo também Alguns aspectos culturais Alguns aspectos Ligados à tradição Sobretudo da Itália Mas a tudo aquilo Que envolve A gastronomia Não só como Fazer comida Mas como Envolve a gastronomia Como história Como cultura Como arte Como arte De fato E aí Ao montar Essa A prato gastronomia Acabamos tendo Um momento De felicidade Ter esse encontro Com esse Personagem Essa grande figura Que é o Breno E que eu agradeço Por ter Me convidado Aqui nessa live E Primeiro passo De passos Que serão dados Logo mais Não é Breno É Eu acho que Eu estou muito feliz Hoje é um dia Muito feliz Para mim E para aqueles Que me acompanham Acredito que também Durante 11 anos 11 anos A gente teve O Cine Gastronomia Lá no Cine No Centro de Cultura Judaica Um filme Por mês Em 11 anos Foram 110 filmes Que a gente Viu E comeu Juntos E Uma média Que nunca Foi inferior A 90 pessoas E Chegou Nas noites De maior loucura A 120 Pessoas E não podia Ter mais Porque não tinha Comida Para mais gente De qualquer forma Entre Entre a minha Saída Do Centro de Cultura E a pandemia O Cine Gastronomia Acabou E agora Com a inestimável Ajuda da Prato Principalmente Do André A gente vai poder Retomar Como é que vai funcionar Nós escolhemos Alguns filmes Nós vamos dizer Para vocês Aonde vocês Podem achar Esse filme Para ver E aí Vamos marcar O dia Em que estaremos Todos juntos Depois de vocês Terem visto o filme E o André Vai fazer As receitas Vai fazer Todas as receitas Que a gente escolheu Para ilustrar Aquele filme Algumas São do filme Outras São criações Do André Inspiradas No filme Certo? Exatamente E Vamos fazer Isso junto E eu Vou ficar Por detrás Metendo O bedelho Na cozinha Do André E contando Para vocês Coisas Interessantes Sobre o filme Sobre os ingredientes Como aquela receita Se relaciona Com o filme O melhor De tudo É que o André No momento De bondade Resolveu Fazer uma aula Teste Verdade Então Antes de começar A cobrar Nós vamos deixar Vocês experimentarem De graça A degustação Da degustação A degustação Da degustação André Então Eu vou subir Aqui no meu Moderníssimo sistema De subir arquivos Que vocês já conhecem Este endereço Eu vou publicar Amanhã No Face No Insta www.pratogastronomia.com.br Barra Cine Gastronomia De novo www.pratogastronomia.com.br Barra Cine Gastronomia Neste endereço Vocês vão encontrar A ficha De inscrição Obviamente Nós temos Uma limitação De espaço É gratuita Nós vamos usar Uma aula Que o André Já preparou Ela não será ao vivo Então Mas ele estará Ao vivo Conosco Comentando O que ele está fazendo No filme E eu vou estar Ao vivo Com ele Com o filme dele Metendo o pé dele Em tudo que ele falar Até ele ficar Bem irritado Comigo É isso aí Está combinado Para mim está combinadíssimo Quem não conseguiu anotar Amanhã é o público Agora Para seguir A tradição Do Era Uma Vez A gente tem que contar Um pouco A história Dos food movies E vamos começar Com o bom e velho Thomas Edison O nosso querido Thomas Edison Que um dia Inventou O cinetoscópio Que é o pai Do cinema Era aquele negócio Que era uma maquininha As fotos Eram duplicadas Você enfiava o olho Ali Ficava olhando E aquilo Se mexia Os irmãos Lumière Não ficaram muito Satisfeitos Com a solução Do Edison Em 1895 Criaram Uma máquina Que não só Filmava Como projetava E foi um sucesso Danado E em 1896 Jorge Mellier Quis comprar Uma máquina Dos irmãos Lumière E eles disseram Nós não vamos te vender Que você vai concorrer Com a gente Ele comprou Meia máquina Quebrada Deles Reconstruiu E começou A fazer filme E acabou Que sem querer Esses três pessoas Que eram os dois irmãos E o Mellier Criaram Dois tipos De cinema Enquanto os irmãos Lumière Faziam aquilo Que a gente chamaria De cinema Documental O grande filme deles É a chegada Do trem Na estação Você já deve ter visto Isso em algum momento O Mellier Criou O cinema De ficção O primeiro filme dele E espetacular Espetacular É o Viagem à Lua Aquela que o foguete Sai da terra E bum Espeta no olho Da lua E fica espetado lá Esse foi o primeiro filme dele Em 1902 E com isso Começaram a aparecer Salas Onde as pessoas Pagavam Principalmente nos Estados Unidos Um níquel Cinco cents Para entrar E assistir E daí Vem a expressão Níquel Ódio Ou Nickelodeon Ódio Era teatro Em grego Nickelodeon Eram os teatros Que custavam o níquel Onde você entrava Para assistir Os filmes Dessa gente Obviamente Com as condições Técnicas Da época Sendo mudo E branco E preto Não se podia Mostrar a culinária E a gastronomia E a gastronomia No cinema Como ela é mostrada Hoje E na verdade Ó Célia Bem-vinda A Célia é tua aluna Não é Sim Está aqui Está na primeira hora Primeiríssima hora Muito bem A gastronomia Entra no cinema Como humor Vocês vão ver E aqui Olha que incrível Nós estamos falando Que os irmãos Lumière Inventaram a máquina Em 1895 Pois em 1898 Três anos depois Nos Estados Unidos Sai o primeiro Food Movie Da história Que é este aqui Vocês estão vendo Uma moça Em roupas de baixo Servindo uma salada Para uma mesa De gente escandalizada Essa moça Chama Bridget McLean A Bridget Era a irlandesa Da piada Os irlandeses Tinham fama De ser meio Tapadinhos Meio burrinhos E a Bridget Era o exemplo Era o português Da piada Nos Estados Unidos E esse filme Vem de algo Que já existia Na época Do cinetoscópio Do Edson Que é O dono da casa Pede para a Bridget Que traga a salada Para a mesa Undressed Sem dress Sem molho E a irlandesa Que era durinha De cabeça Vem undressed Sem roupa Esse filme Fez muito sucesso Não exatamente Pelo humor Mas por este fato Aqui O filme Mostrava As canelas Da moça Em 1898 Isso era um escândalo Então Junto com este filme Apareceu a censura Era um filme De dois minutos e meio E muito provavelmente O primeiro Que falava De culinária Em seguida Jorge Mélié Aquele do Viagem à Lua Um dos criadores Do cinema Dirige E atua Neste maravilhoso Soxelerie Coulinaire A mágica Da cozinha Mélié É esse chefe Aqui Que recusa Dar dinheiro Dar um pouco De comida A um mendigo Que entra Nessa louca Cozinha dele O mendigo Era um mago Disfarçado Joga Uma praga Nele E começam A sair Diabos E demônios Dos tachos Dele E tem uma Briga Antológica Na cozinha Antológica Essa briga É tão Antológica Que Chaplin Em tempos Modernos Em 1936 E depois Fellini No Lanavevá Homenageiam Essa cena Da briga Reproduzindo-a Nos seus filmes Este efetivamente É considerado O primeiro Food movie Da história Dentro Daquele conceito De que a comida Era usada Basicamente Para fazer Humor Porque não tinha Jeito de mostrá-la Charmosa Como ela é mostrada Nos food movies De hoje Passamos Para 1909 E essa é uma Das cenas Mais importantes Da história Do cinema E não apenas No food movie Ben Turpin Um comediante Aliás De origem judaica Muito interessante Porque os judeus Supostamente Eram pessoas Sérias Nos Estados Unidos Mas o Ben Turpin É um comediante E ele está aqui Num restaurante E ele dá Uma cantada Na moça Do restaurante E a moça Do restaurante Não tem dúvida Enfia-lhe Uma torta Na cara Então Esta é a Primeira cena De pastelão Do cinema É a primeira vez Que um ator Toma uma torta Na cara No filme Mr. Flip 1909 E estava inaugurado O gênero Que não por acaso Foi chamado De pastelão De que todo mundo Tomava tortas Na cara Aí Vamos passar Para 1918 Este filme Vocês tem que assistir The Cook O cozinheiro Rose Colfetti Arbuckle Fetty Gordinho Como esse fulano É gordinho E Buster Keaton Dois Duas feras Do cinema Mudo Esse já é um filme De dois rolos Portanto Um filme De vinte e tantos minutos Era um longuito Vinte e tantos minutos Nessa época Era um filme De quatro horas Hoje E tudo Tudo de errado Que pode acontecer Acontece Acontece Nesse filme Onde o Fat Arbuckle É o chefe E o Buster Keaton Buster Keaton Esse Só para a gente Lembrar Que foi Patrão Do Charles Chaplin Depois eles Brigaram É o garçom Um clássico Isso tem Isso vocês acham Na internet Esse filme Com certeza Está por lá No youtube Vocês acham É o cozinheiro Ou The Cook E aí a gente Passa Sai um segundo Do humor Para um drama Interessantíssimo Greed Não tem título Em português Esse filme Nunca passou No Brasil É de Erich von Stonheim Era um diretor Alemão Que atuava Nos Estados Unidos É um drama Esse drama Ele é paralelo A história Da cidade De São Francisco E Curiosamente É É É É Todo Todo A trama Todo o envolvimento É na alta classe De São Francisco Como vocês podem ver E tem essa cena Do jantar de casamento Que por uma série De motivos As pessoas Todas Perdem a compostura E começam a comer Com a mão E se agredir É um drama Muito sério E escandalizou Tanto a sociedade Americana Que esse foi Exatamente O último filme Que ele dirigiu Ele nunca mais Conseguiu dirigir Um filme E Aí virou Um ator Até um ator bom Mas nunca mais Deixaram Ele dirigir Um filme E aí A gente vai De 24 Para 25 Para A Corrida do Ouro The Gold Rush Jantar De Thanksgiving Even Day Charlie Aliás As cenas De fome E comida Nos filmes De Chaplin São uma Coisa Muito comum Charlie Chaplin Foi uma criança Que passou Fome Passou Muita fome Tinha uma mãe Doente mental A fome Foi uma constante Na vida dele E isso Marcou De tal forma Que as cenas De escassez De comida E fome São uma frequência Nos filmes Mas Aqui No Gold Rush A cena Do jantar De Thanksgiving É uma cena Filmada Primorosamente Em que Ele assa A botina Dele A botina É colocada No prato Para parecer Uma ave Os cordões Da botina São colocados De tal forma Que parecem Um macarrão Do chefe Andréa É uma obra De arte E que ele Complementa Com a inesquecível Dança Dos paizinhos Onde ele Espeta dois garfos Em dois paizinhos E faz a dança Dos paizinhos Num outro momento Do filme Antológico É talvez Um dos filmes Mais bonitos De Chaplin E aí passamos Para tempos Modernos Também de Chaplin 1936 Onde o grande Exemplo De tempo Moderno Que ele dá O maravilhoso Exemplo De tempo Moderno É a máquina De alimentar Funcionários Para que eles Não percam Tempo E possam Voltar Ao trabalho E depois Tem a antológica Cena Do restaurante Que no nosso encontro Que a gente falou De cinema E gastronomia Eu descrevi em detalhes E mostrei fotos Onde ele homenageia Perdão Onde ele homenageia Aquela cena Do Méliès E aí A gente vai pular Para 1958 E vamos para a França Com Jacques Tati No papel de Messier Eulot Jacques Tati Foi um gênio Um gênio Todos os filmes dele Eles eram mudos E ele vai visitar A irmã E a irmã Tem uma cozinha Do futuro E ele não entende Nada Filme Os filmes De Messier Eulot São a beleza E esse especialmente Mononcle É maravilhoso Jacques Tati Messier Eulot E a cozinha Do futuro Onde tudo funciona Por botões E toques E aí A gente pula Para a década De 60 E para os Estados Unidos E os produtores De cinema Começam a ver Que a gastronomia Na televisão Chamava a atenção Do público A primeira vez Que isso acontece Começa com I Love Lussie I Love Lussie Com Lucilio Ball Talvez A maior comediante Da história Americana A maior comediante Feminina Da história Americana Aqui Ela tirando Um bolo Onde ela exagerou No fermento E o bolo Não para De crescer Ao sair do forno E depois Da Lucilio Ball Nós tivemos Os programas Da Julia Child Quem assistiu O filme Jules and Julia Sabe a história Julia Child Foi a Ofélia Da televisão americana O livro dela Mastering the French Cooking Foi um enorme best seller E ela tinha Uma série De programas De TV Onde ela ensinava A culinária Francesa Era uma mulher De 1,80m De altura Totalmente Desajeitada Com a voz Esganiçada Olha o tratamento Que ela está dando Para o coitado Do peru Aqui Mas o pessoal Simplesmente Adorava Ela Adorava Ela E aí A turma De Hollywood Disse assim Peraí Tem coisa aí Está na hora Da gente pensar Nos food movies E na realidade Aquilo Que a gente Entende Por food movie Vai começar Efetivamente Na década De 80 E começa Na década De 80 De um jeito Como foi A Branca de Neve Nos desenhos animados O filme Da Branca de Neve É de 1937 Senhores A Branca de Neve Está Com mais De 80 anos De idade Com 84 Anos de idade E todo mundo Que trabalha Na área De desenho animado Diz a mesma coisa É terrivelmente Frustrante É horrível Você trabalhar Numa área Onde a perfeição Foi atingida 84 anos Atrás Com os food movies Aconteceu a mesma coisa Na década De 80 Estreia A festa De Babette E na verdade O mais O mais perfeito Dos food movies 1987 Para ser exato Jamais foram feitos A gente também Conversou bastante Sobre a festa De Babette Aqui No nosso ciclo De cinema E gastronomia Na mesma década De 80 O jampão Faz Tampopo E esse Em minha opinião E acredito Que na do Chef Andréia também São dois filmes Que em termos De food movie São simplesmente Perfeitos E tudo Que veio depois Apenas Veio depois Já falei muito Agora vocês Têm aí Uma história Dos food movies Isso era só Para botar Vocês no clima A nossa aula Experimental Vai ser a semana Que vem Certo? Exatamente Semana que vem 19 horas Na quarta-feira Também 27 27 E 21 horas Precisa Se inscrever Como você já disse Já vi Inclusive Algumas pessoas Já se inscrevendo Faça isso Tem uma limitação De 90 Pessoas Que é O ferramento Através da qual A gente Vai transmitir É o Zoom Então o link Do Zoom Vai ser enviado Para todos os inscritos Via WhatsApp A gente vai fazer Um grupo Para enviar Esse link É um grupo Só para enviar O link Onde os administradores Podem Interagir De fato Só para informar A partir daí Com essa ferramenta Eu e o Breno Nós teremos a possibilidade De interagir Com todos vocês Eu de poder Mostrar Compartilhando A tela Do meu computador Um vídeo Que já foi Gravado De uma receita Que é uma receita Que é inspirada A um filme Que eu e o Breno Evidentemente Sob sugestão Do Breno Acabamos De escolher Para essa Que é A degustação Da degustação E Que vai dar Um pouco Aquilo que vai ser O tom Do nosso curso E até Durante essa apresentação Também a gente vai Dizer Falar por mais detalhes Exatamente Aquilo Que a gente Vai fazer E aí está A foto Da cena Esse filme Maravilhoso Por ser Imigrantes italianos É claro Que eu me sinto Muito Envolvido Nisso E isso é É um filme Que Tem 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 muitas coisas A gente vai poder Falar de muita coisa Vai poder Interagir muito Então O preparo Que eu Sugeri Para Para essa Aula Gratuita Tem a ver Claro Com o filme Mas Tem também Tudo aquilo Que tem por trás Da comida Toda essa Essa questão Do filme Que é Big Night Que não reconheceu A foto Mas acho que Todos reconheceram Big Night Que é Tem Desde o início Toda aquela Questão Que tem a ver Com aceitação Do tipo De comida Que é uma experiência Que eu Tive reversa É uma experiência Que eu tive reversa Mas essa experiência Da reversa Ou seja Eu Brasileiro E italiano Tendo que ir No Brasil Uma cidade Como Belo Horizonte Numa época Que Era bem A época Do impeachment Do Collor Quando eu cheguei Então A liberalização Da importação Era uma coisa Recente Não se achava Muito Então Eu Também Tive dificuldade Mas isso Eu vou contar Lá Na semana que vem Não quero Vamos fazer Spoiler Mas O Big Night É um filme Que você Quem não viu Ainda Vai adorar Dirigido E atuado Por Stanley Tucci Que faz O Irmão Menor O Irmão Maior E chefe É o Tony Chalub O inspetor Monk Para quem não lembra E as participações Femininas São a Mini Driver Uma atriz fantástica Que infelizmente Subiu E a Isabela Rossellini A filha do Rossellini Maravilhosa É um filme É um filme Que praticamente Foi uma ação Entre amigos Um filme Que foi feito Em cinco semanas Custou nada E teve Uma bilheteria Espetacular Maria Cecília Para se inscrever Eu vou Vou colocar de novo Aqui O pessoal Está perguntando Rapidamente Repetindo www.pratogastronomia.com.br Barra Cine Gastronomia Pratogastronomia.com.br Barra Cine Gastronomia Mas o fato É que o filme Rendeu uma bilheteria Espetacular E eu achei Muito oportuno A gente escolher Porque é como O Andréia contou É Aquela Chegada Do imigrante Na terra nova E o contraste De valores Enfim Tem uma cena Ela é logo No começo Do filme É que Eu estou Mordendo a língua Aqui para não contar Assistam o filme É logo no comecinho E o Andréia vai fazer Uma festa Com essa cena E tem tudo a ver Com a receita Que ele escolheu Tá bom pessoal? Mas a coisa Não para aí Já estão escolhidos Os filmes Das duas aulas Começaremos Com Exatamente O único Food Movie Do Brasil Único Estômago Uma obra-prima Não entendo Até hoje Porque esse filme Ele ganhou muito prévio Mas poderia ter ganho Muito mais Um filme Espetacular Com um final Absolutamente Surpreendente Vocês vão ficar Surpresos Com o final Um filme Que é feito Em contraponto Jogando O presente E o passado Atuação Mara Enfim Tudo de maravilhoso E receitas Que o chefe Andréia Escolheu Que são Um verdadeiro Desbunde E a segunda aula Por enquanto A cem passos De um sonho A eterna briga Entre a simplicidade A rusticidade E a sofisticação A história Do pequenino Contra o grandão A história Dos ingredientes Puros A história De que a técnica É a coisa Mais importante Que tem na cozinha E não vamos Falar mais Para não estar Senão não tem O que falar Na aula Então Vocês já sabem Quarta que vem Dia 27 Big Night E O chefe Andréia Dando uma receitinha Que tem a ver Com os minutos Iniciais Do filme Vocês vão gostar Muito Depois Recebidas as inscrições Vamos Marcar as duas aulas E se vocês gostarem A gente marca a terceira A quarta A quinta Até a gente atingir A centésima Décima Que é o estoque De filmes Que eu tenho Tendo 110 aulas Para vocês aí Estarei publicando Então No Face Amanhã E no Insta Os endereços Seja para escrever Seja de aonde Vocês podem assistir Big Night Sem gastar dinheiro É óbvio Que depois Que a gente Puser lá Alguém vai Tirar do endereço Mas enfim Se isso acontecer Avise Assistam o Big Night De preferência Na terça Para estar com ele Fresquinho Na quarta E aí O chefe Andréia Eu e toda a equipe Da Prato Que é um pessoal Muito bacana Com quem eu tive O prazer De cruzar Vamos estar Esperando vocês Para a aula Teste de quarto Vou dar um spoiler Aqui O Andréia Vai ficar bravo Com isso Mas nós Combinamos Que quem se inscrever Na aula Não na de graça Na de graça Vocês já estão Tendo muita coisa Que é o prazer De ver eu E o Andréia Para as aulas Quem se inscrever Ganha O meu livro Autografado Entregue em casa Desde que você Não more Na casa Do cacete Por favor Quem morar Na casa Do cacete Eu não sei Como é que Eu vou entregar Mas se você morar Num lugar decente A gente manda Entregar Na tua casa Ok Vou fazer Vou ter o maior prazer De autografar Milhares de livros Porque vamos ter Milhares de inscrições O que mais Chefe Andréia O que você quer contar Um pouquinho Como você pensou As receitas Ou qualquer coisa Por aí De como você pensou As receitas Olha Exatamente Olha Eu Por exemplo Fiquei Não conhecia E por sua sugestão Fui assistir O filme Estômago Não vou falar Nada mais Daquilo que você já falou Mas a primeira cena Também Porque as primeiras cenas Dos filmes São chaves Porque Tudo A primeira impressão Mas a primeira cena Do estômago Nesse A questão do contraponto Etc Deixa um pouco Mas fala De um De um ingrediente Que eu acho Fantástico Da culinária italiana E ele falando Desse ingrediente Com a propriedade E quando você não conhece Nada dos filmes Você vê Mas não estou entendendo Você não E esse ingrediente É um Filho Que passa Para todo o filme E é uma coisa Que me Me encantou Me apaixonou Falei não Tem que ter Esse ingrediente Tem que estar no preparo Quem vai assistir O Estômago Quem já assistiu Já sabe A primeira cena Para mim É sensacional Assim A possibilidade De escolher Tantas e tantas Receitas desse filme Fez com que Acabamos selecionando Por Com pena De deixar outras De fora Digamos assim Porque Inspira demais Inspira demais E Isso também Me cativou Essa 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 proximidade Com Com esse ingrediente Típico da culinária italiana Me Conquistou de imediato Então A ideia É justamente Essa Não é somente Fazer O prato Igual Está lá Mas é Aquele prato Aquele ingrediente Aquela situação Replicada E Claro Com um pouquinho De criatividade Porque Como O cinema É uma Arte Baseada Na criatividade A gastronomia Também tem que ter Um pouco De criatividade E até mesmo E agora Uma das coisas Que a gente gosta Muito Nos nossos cursos É que assim Todas essas receitas Elas são Depois Além de ser Vista em vídeo Preparando Passo a passo Tudo isso está Em uma ficha Com os ingredientes Com o passo a passo Com o mise en place E São totalmente Fatíveis Por quê? Porque alguém já fez aqui Com o ingrediente Estão lá Com as E claro Que depois Quem tiver mais Experiência Pode Criar em cima Dessas receitas Quem está mais inseguro Fala Não, vou fazer Do jeitinho Que está aqui E vai ficar Do jeitinho Ou seja É possível replicar É possível Refazer isso Chamar A turma Chamar Os amigos Vou fazer Um jantar Inspirado No filme E vocês podem Fazer isso Por quê? Está incluso Até na aula gratuita No final No final Vamos entregar O passo a passo Dessa receita Para que vocês Possam interagir melhor Também na cozinha Então Vê o filme E depois Podem de fato Fazer Essa receita De forma Prática Prática Simples Às vezes Algumas coisas São um pouquinho Mais elaboradas Mas são todas Factíveis Em um fogão Normal Em uma casa Normal Por mãos Normais Sem Ter que passar Por tradutores Coisas Depois Tudo escrito em francês Não sei por que Na cozinha Tudo se escreve Em francês Isso aqui É uma coisa Que você tem Que me explicar Que os franceses Dominam essas coisas Mise en plasque E o fouet Tudo é francês Os italianos Nessa parte Eu não sou muito criativo Mas eu amo os franceses Então eu fico muito orgulhoso Inclusive De usar todas Essas palavras francesas É Só não vamos esquecer Que se não fossem Os italianos Da Catarina de Médici Os franceses Não seriam Que são na cozinha Né? Só para a gente lembrar Eu não estou falando Eu que sou Dessa cidadezinha Não estou falando Você está falando Mas só para não esquecer Que se não fosse Se não fosse ela Os franceses Não tinham garfo Até hoje André Etcetera 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 Bom, meus amigos A gente tomou O tempo de vocês Eu estou super feliz Que a gente vai poder Fazer o Cine Gastronomia Era uma coisa Que vocês vinham Me pedindo Há tanto tempo E até eu achar Essa parceria Com a Andréia E o pessoal da Prato Eu não tinha jeito De fazer Agora vai ter Vocês conheceram O chefe Eu posso garantir Para vocês Que ele é muito Melhor do que eu Dando aula de cozinha Lá na Casa de Cultura Vocês vão gostar Do Andréia Vocês vão gostar Dos outros cursos Que a Prato oferece Que são bárbaros Obrigado E vão gostar De mim também Porque se não gostarem Mando vocês tudo Para aquele lugar Vai ser divertido Nós estamos com Três filmes Espetaculares Para que vocês saibam Foi feita Uma pesquisa Há uns dez anos Atrás Tem dez anos Entre seis Chefes americanos Que perguntaram Qual é o filme Que melhor espelha O seu trabalho Na cozinha 22% Disseram Que era Big Night Foi um filme Que segundo os chefes É o que melhor espelha A frustração E a alegria De um chefe Na cozinha E quando vocês Virem o filme Vocês vão entender Por que Meus amigos Foi um prazer Eu vi que a gente Manteve uma média alta Durante toda a live Isso foi ótimo Inscrevam-se Amanhã Ou amanhã nada Daqui a pouco Já coloco os endereços Vocês vão gostar Vai ser uma delícia Rever alguns velhos Companheiros Do Cine Gastronomia E vocês vão Ganhar um novo amigo Que é o chefe André Acho que vai ser Muito divertido Quarta que vem Vocês vão ter uma mostra E depois Vamos Vamos para o que interessa Vamos para as cabeças Isso aí André André Sua despedida Bom Eu já estou me divertindo Agora Não queria nem Que terminasse Porque Eu gosto muito Eu acho que essa questão Do humor É fundamental Em tudo que a gente faz E aí uma das coisas Assim Será que vai dar certo? Olha Se a gente consegue Lir das mesmas coisas Ter a mesma Sintonia de humor Acho que vai dar certo E eu Toda vez que a gente Começa a conversar Tem muita alegria Muita risada E a gente é séria também Faz as coisas direitinho Mas não pode fazer Essas coisas De cara amarrada Tem que dar risada Tem que Falar dos franceses mesmo Tem que falar Dessas coisas Que são Às vezes são chabões Às vezes são Um 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 Tudo isso São 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 Momentos Que vão render Muita Muita conversa E muita risada Eu tenho certeza Eu já estou rindo Então É É É É o seguinte Pessoal Prepara o seu saco De risada Que vocês vão abrir Ele a semana que vem Andréia Foi um prazer Te rever Super obrigado De vir aqui Ilustrado Vamos estar juntos A semana que vem Pessoal Certamente Beijão Beijão Para todo mundo Fiquem em casa Fiquem com saúde Fiquem com Deus Tchau gente Tchau Tchau Obrigado Fumos Fumos Tchau